Muuuuuuu Como vão, bostonarentos? Eu vim aqui só pra perguntar algo pra vocês hoje Vocês lembram onde estão Ratinho? Hum, quem mais? O véio da van? Quem mais? O dono da Riachuelo? O dono do Habibis? Quem mais? Quem mais? A Fiesp, a Febraban, o dono do hambúrguer Puta, como é que era o nome? Nossa, não lembro mais Gostava muito, inclusive, do hambúrguer dele Do Madeiro Da Atena Onde está esse povo todo? Outra perguntinha Dez meses O Brasil não virou comunismo? Não estão comendo cachorro, nem criancinha? Ah, pois E aí? O Brasil não virou comunismo? Ah, vocês não tiveram que doar um quarto da casa de vocês? Já que é o regime comunista? Muuuuuuu Como vocês são otários! Tchau, tchau, tchau Hahahaha Tchau, tchau